Música Hoje a gente tá indo no cemitério Mas é um cemitério especial aqui perto de casa Cinco minutos caminhando É o cemitério onde a Amy Winehouse fez o clipe Back to Black Back to Black Esse vídeo vai ser em português porque eu estou com o Matheus Estamos aqui que tem até que contar a história E faz o tour do cemitério Ai meu Deus Vamos contar a história do parque Começou como um parque Isso, no século XVIII Em 1840 Foi transformado em um cemitério Em 1840 Ai o nome Abney Park é o nome da pessoa que abriu esse parque É, eu acho que sim Não lembro mais Não, era isso A gente só não lembra o nome dela Foram em torno de 196 mil enterros Até o ano de 2000 Ai depois pararam de enterrar Pessoas aqui Isso, e hoje é uma reserva natural As pessoas podem andar, passear aqui e tudo Tem criança, cachorro Tem, de tudo É um parque e as pessoas vêm aqui pra passear Engraçado, quando a gente vai morar em Londres A gente começa a gostar de visitar cemitério Eu não sei como é que é essa história É que aqui é diferente, os cemitérios aqui são diferentes É, é outro clima Te dá assim, alegria Não é aquela coisa culpa Com lembranças da morte da pessoa Sim Ai, eu adoro passear em cemitério Esse não é o primeiro Eu já fui em vários E esse é perto de casa E agora a gente vai mostrar pra vocês também tudo E aonde Amy Winehouse fez o clipe É isso aí É Porque tudo em 1949 E o parque foi inaugurado em 1840 Então essa daqui Essa pessoa aqui foi 1852 Foi ele que construiu o parque? Como é o nome dele? Isaac Watts Isaac Watts? Watts? E como é o nome da mulher que inaugurou? Lady Mary Abney Lady Mary Abney Eu estava lendo aqui que ela foi saqueada Ah é? Quando ficava aberto de noite É Achamos o tour Não posso acreditar que ele vai abrir E a gente vai entrar Que cara de felicidade a gente conseguiu entrar A gente vai entrar E a gente vai entrar E aí Eu acho que é um Eu não acredito que seja conforme Não se diz Não possam Partidão de popular Você tá gordinho, hein? Aí ele quer me lindo, eu pego aqui, ó, que eu achei. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Ai, meu Deus, que lindo. A gente teve super sorte de ter encontrado o guia turístico Bem sinistro E ele disse que o vídeo da M.O.I.N.O.S. foi feito aqui Tem até umas flores aqui Tem até umas flores Aqui tem umas flores Que falam que é pra M.O.I.N.O.S. Olha Então foi aqui Foi aqui Foi aqui Foi lá Foi aqui que ela viu Não, eu tava falando que eu queria sair daqui no escuro É, legal Mas eu tenho medo Do quê? Sei lá, deve ter gente que vende droga Não tem nada E não tem luz aqui, Matheus? Assim que é legal Não tem mais O que é isso? Música Essa é a entrada principal do Abney Park Que não é a entrada perto de casa Aliás, eu nem gosto muito aqui também dessa A nossa é muito mais, muito mais diferente É, mais escondidinha A gente queria, a gente queria passear no parque no escuro Pra ter um medo assim, pra dar um suspense Mas não vai dar porque o parque fecha às 4h30 E tá muito sol hoje E o dia tá claro, então não vai ficar escuro E se a gente ficar aqui dentro, a gente não quer ficar trancado aqui dentro, né Matheus? É, eu acho que eu prefiro voltar pra casa hoje Tá um frio aqui, tá uma umidade, um chão de terra Meu pé tá congelado Eu também Você também, né? Minha mão também Tá tudo congelado? Tudo Meu cérebro tá congelado Olha eles ali de novo Quem? Nossa, mesmo Que tamanho de tudo A gente não fez o tour Porque a gente gosta de tudo assim Mas Livre, espontâneo E aí Também eu nem entendo nada Que ele É Entendeu o que ele fala É meio difícil Mas eu gosto do jeito que ele tá vestido E vocês viram o esmalte preto dele? Não, 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 não 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 Não, não, não Não, não, não 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 Música Adorei esse passeio aqui nesse parque Muito legal, valeu a pena Ai, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, foi muito bom Muito legal, a gente adorou Até a próxima, tchau Tchau